Olá, hoje nós vamos falar sobre anemia ou deficiência de ferro. Uma das seguidoras pediu, então vamos atendê-la. Pois bem, a deficiência de ferro pode estar acontecendo por dois motivos. Primeiro, falha no consumo de alimentos fontes de ferro. Então, é um indivíduo que come poucos alimentos que contêm ferro na sua composição, certo? Ou também pode estar acontecendo que esse indivíduo até come esses alimentos, mas esse ferro não está sendo absorvido pelo organismo. Então, vamos lá. Se você faz parte do primeiro grupo, então você tem que começar a incluir na sua alimentação alimentos fontes. Quais são esses alimentos? Pois bem, carne, vegetais folhos escuros, como couve, brócolis, rúcula. Também temos frutos de mar, também temos cereais integrais. E o feijão, Nudo? Feijão também tem ferro. Mas, importante frisar aqui, feijão, beterraba, são fontes de ferro vegetais que não são tão bem absorvidos como, por exemplo, o ferro da carne. Então, tem que ficar atento a isso. Temos que ter na rotina, no hábito alimentar, esses alimentos. Combinado? Então, todos os dias você deve incluir nas suas refeições alimentos fontes de ferro. Outro cuidado que nós temos que ter é com as combinações de alimentos. Por exemplo, vitamina C é uma vitamina que contribui para a absorção do ferro. Então, é interessante você fazer combinações, como, por exemplo, no almoço, que tem a carne, né? Que nós já falamos que é fonte de ferro. Então, você associar com a vitamina C do suco. Suco de laranja, acerola, goiaba. Então, você já fazendo uma combinação que vai contribuir para você absorver o ferro dessa carne, certo? Já o cálcio, ele participa impedindo a absorção do ferro. Então, nós temos que ter cuidado e evitar essa combinação cálcio e ferro. Onde encontramos cálcio? Leite, grama de leite. Então, evitar preparações como, por exemplo, o estrogonofe, sobremesas muito próximo do almoço, né? Suco com leite, batido no leite. Então, assim, ter muito cuidado com essas combinações, beleza? Importante aqui alertar que quando a pessoa já está anímica, ela vai necessitar de suplementação. Então, não só a alimentação vai resolver todos os seus problemas. É importante você procurar um médico, procurar um nutricionista para fazer esse acompanhamento. Combinado? Bem, como nós falamos também, tem aqueles indivíduos que há falha na absorção. Por quê? Porque seu intestino, sua flora bacteriana não está legal e não absorve esse ferro. Então, é importante esse paciente tratar essa flora intestinal para que ele possa absorver esses minerais, além de diversos outros benefícios à sua saúde. Então, por isso, é importante ter um acompanhamento. Mais uma vez, eu alerto. Pois bem, então ficou aqui bem claro que é uma doença, né? Você está anímica, um estado que é importante ter um acompanhamento do seu médico, do nutricionista. E é importante você ver como você está se alimentando para que facilite nessa absorção desse ferro. Combinações legais para que você possa ser um indivíduo saudável, indivíduo disposto, né? Indivíduo com saúde, certo? Muito obrigada pela participação de vocês. Deixe aqui embaixo o seu comentário, deixe o seu curtinho, compartilhe. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!